Eu visitei algumas camas, beijei várias bocas, mas só teve uma que me fez arrepiar Não foi por falta de vontade nem de tentativa, só que nessa vez eu já vi que não vai rolar É que a gente é feito em Paris, eu já encontrei o meu, mas a minha alma gêmea mora no abraço de alguém que mereceu bem mais que eu O universo conspirou pra gente se encontrar, pena que a minha burgui se conspirou pra eu não te valorizar Ir atrás também não vou deixar do jeito que tá, Deus me livre de tirar dos braços de quem ama e não saber cuidar O universo conspirou pra gente se encontrar, pena que a minha burgui se conspirou pra eu não te valorizar Ir atrás também não vou deixar do jeito que tá, Deus me livre de tirar dos braços de quem ama e não saber cuidar É que a gente é feito em Paris, eu já encontrei o meu, mas a minha alma gêmea mora no abraço de alguém que mereceu bem mais que eu O universo conspirou pra gente se encontrar, pena que a minha burgui se conspirou pra eu não te valorizar Ir atrás também não vou deixar do jeito que tá, Deus me livre de tirar dos braços de quem ama e não saber cuidar O universo conspirou pra gente se encontrar, o universo conspirou pra gente se encontrar, pena que a minha burgui se conspirou pra eu não te valorizar Ir atrás também não vou deixar do jeito que tá, Deus me livre de tirar dos braços de quem ama e não saber cuidar Ir-e-rê-ré-re-re-re-re-re-re-re Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL